Olá gente, pra mim é boa tarde que hoje é quinta, quinta-feira. Acho que já deu umas 3 horas da parte. E hoje eu vou tá gravando mais uma receitinha pro quadro, a prova ou reprova. E a amiguinha hoje que eu vou tá copiando a receitinha dela, o nome do canal dela é Cleo Ferreira Dicas e Receitas. Então você que não conhece o cantinho dela, eu vou tá deixando o link do canalzinho dela fixado nos comentários, tá bom? Nos comentários. E vocês vão lá e dão a força pra ela, porque ela tá com pouquíssimos inscritos ainda, gente. Ela tá com 184 amiguinhos. Então vamos lá se unir e ajudar a nossa amiguinha, né? É praticamente só receita o canalzinho dela. Muitas receitas muito, muito boas. Eu nem imaginava que existia essa receitinha que eu tô fazendo, que eu vou fazer. Vou tentar fazer hoje, hein, Cleo? Não sei se eu vou conseguir não, hein? Eu vou tentar seguir o passo a passo e vamos ver no que que vai dar. E a receitinha é uma geleia de pimenta. Eu sou apaixonada por pimenta, gente. Vamos ver se eu aprovo essa receitinha. A pimenta eu gosto. Vamos ver a geleia, né? Então vamos lá conferir os ingredientes. E dar início a nossa receitinha de hoje pro quadro. Aprova ou reprova. E você que não é inscrito, gente, corre, se inscreve, ativa o sininho de notificação pra você receber a notificação de todos os vídeos que eu postar. Ok? Então vamos lá, gente. Deixa de conversa e vamos lá pra receitinha. E você que não é inscrito, gente, corre, se inscreve, ativa o sininho de notificação de todos os vídeos que eu postar. E você que não é inscrito, gente, corre, ativa o sininho de notificação de todos os vídeos que eu postar. E eu vou fazer a geleia de pimenta. Aqui são duas maçãs de cascada. Aqui duas pimentas dedo de moça tirado da semente e aquele negocinho branco de dentro. Uma xícara e meia de açúcar. 250 ml de suco de laranja. 50 ml de vinagre. E 100 ml de água. Então agora nós vamos pro passo a passo da receitinha. Tá bom? Vamos lá, gente. Gente, agora eu vou tá colocando, ó, as duas pimentas dedo de moça. As duas maçãs cortadinhas em rodelas, assim, em pedacinhos, ó. E vou tá batendo com 100 ml de água. Agora nós vamos despejar na panela, ó. A maçã e a pimenta batida com a água. Vamos acrescentar uma xícara e meia de açúcar. 250 ml de suco de laranja. E levar ao fogo baixo. Agora, ó, em fogo baixo. Vamos mexer tudo isso aqui. Eu tô achando que o meu ficou mais líquido do que o dela. Mas vai dar certo, gente. Vamos na fé. É a primeira vez que eu tô fazendo. Porque esse é o intuito desse quadro, aprova ou reprova. Eu tô fazendo receitas que eu nunca fiz. E, gente, mais uma vez, eu gostaria de estar pedindo pra vocês. Pra ir e tá indo lá conhecer o cantinho da amiguinha. Deixa um comentário nesse vídeo. Também dessa receitinha dela, tá? Da geleia de pimenta. Tem certeza que ela vai amar a companhia de vocês lá. E ela tá precisando muito. Todos nós precisamos. E ela tá só com cento e poucos inscritos. Tem certeza que ela vai ficar muito feliz com cada um de vocês que forem lá. Dar esse apoio pra ela, essa força. Tá bom, meus amores? Então, daqui a pouco, eu volto. Ó, gente. Levantou fervura. Ó. Aí, agora, eu vou tá acrescentando 50 ml de vinagre. Ela colocou, gente, o vinagre de maçã. Só que ela falou que poderia tá utilizando qualquer um. E eu não tenho de maçã, eu tô usando esse mesmo, tá bom? Ó. Agora, eu vou esperar quando ele... E ele tá começando a dar uma engraçadinha, gente. A gente já sente o peso quando tá mexendo, ó. Ó. Aí, daqui a pouco, quando ele ficar mais grossinho, eu volto com vocês. Ó, gente. Já reduziu bastante. Mas, eu creio, pelo que eu vi no dela, que não tá no ponto ainda. Mas, mesmo assim, eu vou tá fazendo o teste que ela ensinou. Ó, gente. Olha como que tá. Eu acho que esse é o ponto de gelé, porque ele vai endurecer mais. Então, eu vou apagar o fogo. Você vê? Aqui ele fica bem líquido, ó. Mas, lá o do prato, como esfriou, ele já não tá descendo assim, não. Então, eu vou apagar o fogo. Vou esperar ele esfriar um pouquinho. Aí, eu volto com vocês, gente. E aí, eu vou apagar o que eu encontrei. Olha, gente. Olha, gente. Agora, vamos ver se aprova ou reprova a receitinha da minha amiga Cleo. Olha como que ficou. A minha casa é escura, gente. Por isso que não, ó. Que não tá muito boa a imagem. Olha, vai ficar perfeito, ó. Eu não quero nem pingar, ó, a geléia. Agora, vamos ver. Hum, experimenta. Não é de limão, né? Não é. Experimenta. Gente. Gente do céu. Vocês não vão acreditar, não. Ficou perfeita. Não foi, minha filha? Ela falou que na geladeira dura 15 dias, gente. Tem gosto de mel, né, minha filha? Tem gosto de mel, gente. Hum. Muito boa. Já se eu vou tá descarregando. Já tá escurecendo. Por isso que tá... Minha imagem, tá? Muito estúdio, né? Hum. Hum. Gente, incrível, 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 incrível. Façam vocês. Não vão se arrepender. E não fica caro, né? E o nome do canalzinho da amiguinha, vou lembrar pra vocês de novo, que eu tenho uma cola aqui, ó. É Cleo Ferreira. Dicas e receitas. Gente, o canalzinho dela é praticamente só receita. Só quando tem algum desafio que algum amigo faz, que nem ela gravou uma tele. Aí, é desafio das amigas, uma coisa assim. Aí ela grava. Mas fora isso, gente, até agora eu só vi receita no canal dela. E é uma receita mais gostosa que a outra. Só pelas fotinhas vocês já vão se apaixonar já pelo canal dela. Só pelas fotinhas da capa dos vídeos dela. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei fazer. Ó. A minha ficou 45 minutos pra dar esse ponto, ó. 45 minutos, certinho. Mas olha o ponto que ficou, gente. Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem. Porque eu tô filmando sozinha. que a Agatha tá estudando, ó. Ó. Olha aqui, gente, isso. Vocês acham que tem erro no negócio desse? Eu não tenho. Tô parecendo um mel. E o sabor é incrível. Então, gente, como lá, eu vou conhecer a amiguinha. Se inscreve no canal dela pra estar ajudando ela. E, ó, super aprovado. Super, super, super aprovado mesmo essa receitinha. Amei a geleia de pimenta. Então, ó. Beijo no coração de todo mundo. E não esquece, quem tá aí que não se inscreveu, ó. Se inscreve. Deixa o joinha. E ativa o sininho de notificação pra vocês estarem recebendo todos os meus vídeos. Tá recebendo. E ativa o sininho de notificação E ativa o sininho de notificação